Austin 316, NWO e Yes Movement. Todas essas coisas têm algo em comum. O fato de terem sido extremamente marcantes na história do Pro Wrestling. Tanto que não é difícil ver fãs usando camisetas que fazem referência. Mas poucas coisas do Pro Wrestling ficaram tão marcadas na história quanto a icônica camiseta preta com uma logo de caveira no peito escrito Bullet Club. Essa equipe é considerada por muitos como a melhor de todos os tempos. Embora tenha passado por inúmeras mudanças e acontecimentos que se tornam um pouco difíceis de entender. Mas no vídeo de hoje vamos conhecer como 4 gaijins da New Japan Pro Wrestling mudaram a perspectiva dos estrangeiros na luta livre japonesa. Antes de entender como nasceu a Stable, é preciso conhecer a trajetória dos seus membros. Fir Galdevich, atualmente mais conhecido sob o nome de Finn Balor, nasceu em Bray, na Irlanda. Treinando em seu país de origem e fazendo sua estreia no Pro Wrestling em 2000 com apenas 18 anos. Ele treinou, lutou e até mesmo se tornou treinador em seu país até 2005, quando se mudou para a Califórnia para treinar no New Japan Inoki Dojo, onde ele inclusive fez amizade com seu grande amigo Carl Anderson. No ano seguinte, ele assinou o contrato com a New Japan Pro Wrestling, mudando-se para o Japão nesse processo. De Witt entrou no sistema de Dojo japonês, sendo o primeiro gaijin a se tornar um Young Lion. Em uma entrevista no podcast de Chris Jericho, ele contou um pouco de sua rotina. Ele acordava todos os dias, às 7 e meia da manhã, limpava os banheiros, o ringue, varria as ruas e lavava xixi de gato na calçada. Além de preparar a comida e lavar o equipamento dos senpais, que é como os veteranos costumam ser chamados no Japão. Em 2006, De Witt fez sua estreia oficial na New Japan Pro Wrestling. Inicialmente, enfrentou bastante resistência da gestão japonesa por causa de seu nome Fergal, porque era extremamente difícil para os japoneses pronunciarem a letra F, R e L, ficando algo próximo de Ferugaru. O ponto é que De Witt sempre lutou como Fergal De Witt, por esse ser o seu nome real, e agora se via obrigado a mudá-lo. De Witt passou por um teste que, segundo ele próprio, foi extremamente intimidador, pois foi chamado para fazer um combate contra Ryusuke Taguchi, com todos os Young Lions sentados em volta do ringue e alguns membros acompanhando tudo. A luta de teste durou apenas 5 minutos, mas foi o suficiente para que De Witt ouvisse que iria estrear na semana seguinte. De Witt conta que, ao perguntarem seu nome e ele falar o seu nome real, o Booker olhou e pensou por alguns instantes, e disse que não. O nome dele seria King De Witt. Ele não tinha como discordar, afinal, era o sonho da vida dele. Mas como tinha apenas 24 anos, seria estranho chamar ele de rei, e foi aí que surgiu o seu novo nome, Prince De Witt. Alguns anos mais tarde, em 2009, De Witt formou uma dupla com Ryusuke Taguchi, o mesmo homem com quem ele tinha feito o teste alguns anos antes, e eles eram conhecidos como Apollo 55. A equipe ganhou o IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship no primeiro ano, e continuou marcando a divisão ao longo dos próximos 4 anos, consolidando De Witt como um popular gaijin face para o público japonês, junto da comédia oferecida por Taguchi. Além disso, De Witt também teve um grande sucesso como competidor solo na divisão Junior da New Japan Pro Wrestling, que seria equivalente à divisão Cruiserweight. Durante esses anos, ele acabou tendo algumas lutas notáveis contra Kota Ibushi, Low-Key e Kushida, e chegou a se tornar a IWGP Junior Heavyweight Champion por 3 vezes, e também campeão do Best of Super Juniors de 2010. Durante esses anos, ele recebia ofertas constantes da WWE, para que ele se juntasse ao sistema de desenvolvimento, mas ele sempre negava, porque acreditava que tinha muito o que cumprir na New Japan Pro Wrestling. O plano dele era chegar no topo da empresa, e ele teve uma chance de ouro numa luta contra Hiroshi Tanahashi, até então o grande ace da empresa, mas acabou sendo derrotado numa luta que tinha muito mais a oferecer. Embora fosse babyface, ele se negou a apertar a mão de Hiroshi Tanahashi, e começou a demonstrar uma tendência mais arrogante e violenta, luta após luta. Após 6 anos como face, DeWitt aceitou uma proposta da empresa para se tornar Ryu, e após perder o seu título de duplas, ele atacou o seu antigo parceiro, Ryusuke Taguchi, e se tornou aliado de King Falle, que havia acabado de retornar, agora com o nome de Bad Look Falle. Após darem uma verdadeira surra em Taguchi, e chocar todo o público, DeWitt pegou o microfone e declarou, chega de Apollo 55, chega de ser o cara legal, vocês estão olhando para o The Real Rock'n'Roller Prince DeWitt, e assim nascia um dos mais odiados gaijins rios de todos os tempos. Falle Simitai Toko, era um ex-jogador de rugby, nascido em Tonga, quando entrou no dojo da New Japan Pro Wrestling em 2009. Nunca tendo lutado antes, ele se tornou o primeiro gaijin, sem nenhuma experiência, a passar por todo o processo do dojo, do início ao fim. Em uma entrevista ao site da New Japan Pro Wrestling, Falle contou um pouco sobre a sua parceria com Prince DeWitt. Ele contou que a ideia era fazer o público perceber que Prince DeWitt era uma ameaça para a divisão de heavyweights da empresa. A repercussão do seu real turn contra Ryusuke Taguchi só mostrou que eles estavam no caminho certo. Falle então se tornou um tipo de manager de DeWitt, interferindo em seus combates e ajudando ele a obter reações negativas do público, recebendo então o apelido de The Underboss, Bad Luke Falle. A ideia era que DeWitt e Falle seguissem algo semelhante a Shawn Michaels e Diesel. Mas então, Guedo, Booker da New Japan, teve a ideia de juntar todos os gaijins de uma única vez. Foi aí que Kyle Anderson e Tama Tonga se juntaram ao grupo. Kyle Anderson lutou por oito anos antes de assinar contrato com a New Japan, depois de treinar no Dojo da Califórnia, onde conheceu DeWitt. Ele só foi assinar com a empresa em 2008. Em uma entrevista, Kyle Anderson contou um pouco da experiência de treinar no Dojo japonês. Ele disse que, assim como o Prince DeWitt, ficava numa casa velha e nojenta por períodos de três meses a quatro meses e treinava todos os dias. Kyle Anderson teve muito sucesso na New Japan Pro Wrestling, vencendo a World Tag League e o IWGP Tag Team Championship, junto de Giant Burnout, com a dupla Bad Intentions. Em 2012, ele ganhou destaque como competidor solo, chegando a vencer grandes nomes como Shinsuke Nakamura e Hiroshi Tanahashi, e também chegando às finais do torneio J1 Climax. Mas seu personagem não estava causando tanto impacto, e no início de 2013, ele engatou numa sequência de derrotas, perdendo todos os seus combates. Tama Tonga cresceu no mundo do Pro Wrestling desde sempre. Ele é filho adotivo do lendário lutador da WWF e WCW, King Haku. Ainda assim, Tama Tonga só começou a lutar aos 25 anos, depois de passar seis anos servindo na força aérea dos Estados Unidos. Ele, então, começou a treinar com os Duddle Boys em sua escola, a Teen 3D Academy, fazendo sua estreia em 2008, e finalmente encontrando seu caminho para o Japão em 2010, para ser mais um jovem gaijin a se tornar um Young Lion no dojo da New Japan Pro Wrestling, e consequentemente, formar uma amizade com os outros três membros. Tama falou um pouco sobre esse tempo na série New Japan Pro Wrestling On The Road. Ele disse que os quatro gaijins eram os únicos na terra do São Nascente, e todos os outros eram japoneses. Eles só tinham uns aos outros, e por isso se cuidavam como amigos e como irmãos. Tama conta que chegou junto com Fale, na época em que De Vichy e Carl Anderson já eram senpais, lutadores veteranos, e eles ensinaram o estilo americano e também o estilo japonês para eles. Além dos treinamentos, eles estavam sempre juntos, seja para trabalhar ou para beber ou comer alguma coisa. Os quatro se intitulavam os Dojo Boys, uma vez que eram os únicos gaijins naturais ali. E é comum ver muitas fotos deles quatro em restaurantes, bares e até em transportes públicos, provando que a amizade deles era uma irmandade. E foi muito natural juntar esses quatro amigos em uma grande equipe durante o Wesley Duntaco de 2013. Bom, galera, esse foi o Westologia com o início da história da Bullet Club. foi apenas a primeira parte. Para você conferir o restante desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho porque em breve nós vamos estar enviando aqui para o YouTube a continuação dessa história. Será que vamos ter mais uma ou mais algumas partes? Bom, se você gostou, você pode conferir aqui na descrição e também nos comentários link para outro Westologia. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. deixa nos comentários sugestões e o que você acha da criação da Bullet Club. Valeu, tchau.